Olá! Tô gravando mais um vídeo pra vocês, pra mostrar a vocês os meus presentinhos do primeiro encontrinho das amigas youtubers em Roma. Olá! Tô gravando mais um vídeo pra vocês, pra mostrar a vocês os meus presentinhos do primeiro encontrinho das amigas youtubers em Roma. Então, eu vim aqui, né, mostrar a vocês, pra não poder deixar de mostrar esses presentinhos que eu ganhei. E vamos lá, ao primeiro presente. Mas antes disso, eu vou pedir a vocês pra dar um joinha nesse meu vídeo, se inscrever no canal e não esquecer de acompanhar os outros vídeos, tá? Pra ver tudo que aconteceu de bom em Roma. Tem muita coisa legal pra ver, tá bom? E vamos ao primeiro presente. O primeiro presente, quem me deu, foi a Alice Demeter. Ela me deu um tipo de agenda personalizada com a minha foto. Olha só que mimo! Que lindo, né? Ela colocou a foto e é uma agenda pra fazer anotação. Um livro de anotações, um caderninho, né? Muito legal, eu adorei. Adoro coisas personalizadas. E me deu também... Ela sabe que eu adoro urso de perúcia, né? Estou fazendo coleção, daqui a pouco eu tento escolher. Eu ouvi esse... No canal, fala comigo. Ela deu a foto com todas nós que participamos no encontrinho em Roma. Eu achei legal, vou colocar no porta-retrato pra ter de recordação. Muito legal. Obrigada, Simone. Obrigada também, Alice, pelos presentes. Esqueci de agradecer aqui no vídeo, Alice. A minha amiga, Jaqueline, de Veneza. Ela me deu um chaveirinho com coração. É de Veneza, tem o nome. Veneza e tem a gôndola de Veneza. Não sei se dá pra ver. Muito legal. Tá um mimo. Gostei muito. Obrigada, Jaqueline. Amei também. A Alice me deu também um cadeado da Carpisa, pra eu estar nas minhas malas de viagem, né? Adorei. Porque tem a minha inicial. Olha só que legal. Amei, amei, amei. Tudo personalizado. E essa marca Carpisa é muito boa. Vendi malas de viagem, bolsas. Adorei, adorei, adorei. E a minha amiga, chaveirinho aí, o de costa. Ela me deu também um porta-chaves da Carpisa. Olha que bonitinha. É azul. Ela abre. E dentro, ó. Tem um monte de compartimento pra colocar as chaves. Eu achei uma boa ideia. Porque assim não perde, né? Mas também se perder, perde tudo de uma vez só. Mas a ideia é legal. Eu gostei. Eu vou usar. Eu sou um desastre, ponchavo. Muito legal. Obrigada, Ildis. Beijo, minha linda. E a minha amiga, Simone Guedes, novamente, ela me deu, ela me presentou uns cremes. Que é um creme de lavanda. Todos os dois são de lavanda. Só que um é um creme pra luz, pra banho, né? Pra quando vai fazer o banho. E o outro é um creme relaxante também. Pra passar no corpo. Então, Simone, obrigada também, tá? Não precisava, mas eu amei. Porque eu adoro essas coisinhas. De creme, maquiagem, perfume. Adoro, adoro. Amei, amei. Eu vou provar, tá? Beijo. Muito obrigada. Então, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado dos meus presentinhos lá do encontrinho, né? Depois vai ter mais vídeos, tá? E não esqueça de dar o joinha, se inscrever no meu canal. E eu vou depois colocar o link de todas, de todas que me deram esses presentes aqui na descrição. E vocês vão lá pra conhecer também, prestigiar, tá bom? Beijo a todos e até depois. E aí E aí Aplausos